Cidade Maravilhada Chega a voz do Espírito Cidade Maravilhada Cidade Maravilhada Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Se a canoa não virar, olê, olê, olá Vem o seu lugar Se a canoa não virar, olê, olê, olá Vem o seu lugar Rema, 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 no Quero ver de preso